Os vídeos da mortandade de patos e galinhas em um sítio no interior de Pato Branco foram enviados por fontes que pediram o anonimato à TV Sudoeste. Também a identidade e localização do sítio será mantido em sigilo a pedido do proprietário. Mas o caso será investigado por autoridades para descobrir a causa que levou mais de 20 aves entre patos e galinhas ao óbito no sítio. O caso será agora investigado pela ADAPAR, aqui do núcleo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Pato Branco. A ADAPAR, enquanto órgão de vigilância de sanidade animal e vegetal, não tem interesse em descobrir se foi uma ação criminosa ou acidental. O interesse da ADAPAR é descobrir o que teria provocado a morte das aves para descartar qualquer possibilidade de risco de doenças que venham a contaminar os rebanhos aqui da nossa região. Os nossos fiscais tiveram, um fiscal de dinheiro agrônomo e um fiscal médico veterinário, estiveram na propriedade para realizar uma coleta do material ou dos grãos de trigo na propriedade do agricultor, onde aconteceu o fato da mortalidade dos animais domésticos, principalmente das aves, para encaminhamento ao laboratório oficial para verificar se foi algum produto químico ou algum agrotóxico inserido nos grãos de trigo para causar a mortalidade. São várias hipóteses, mas é cedo para dizer o que pode ter matado os animais, só a análise laboratorial clínica que vai dizer. Isso, somente a análise clínica, a análise dos... Laboratório. Laboratório dos grãos para verificação. Os grãos podem ser também alguma microtoxina que tenha causado a mortalidade, então vamos aguardar o resultado do laboratório para ver o que realmente aconteceu. Laboratório dos grãos para verificação.